Histórias do Santo Rosário Uma Senhora de Roma Uma certa senhora em Roma, piedosa, porém teimosa, de que tanto falam os pregadores sobre o Rosário. Era ela tão devota e fervorosa que envergonhava por sua vida santa. Até mesmo os religiosos mais severos da igreja. Havendo decidido pedir o conselho de São Domingos sobre a sua vida espiritual, foi se confessar com ele. Como penitência, este lhe deu um rosário para rezar e aconselhou a rezá-lo todos os dias. A Senhora pediu perdão, dizendo que tinha seus exercícios regulares, que fazia as estações de Roma todos os dias, que usava sacos de pano e silício, que se autoflagelava várias vezes por semana, que jejuava assiduamente e fazia ainda outras penitências. São Domingos lhe urgiu, vez após vez, para que seguisse o seu conselho e rezasse o rosário, mas ela não lhe dava ouvidos. Ela deixou o confessionário horrorizada com os métodos deste novo diretor espiritual, que havia tentado, com tamanho afinco, persuadi-la a tomar para si uma devoção que não era do seu gosto. Mais tarde, quando estava a orar, caiu num êxtase e teve uma visão de sua alma apostada diante do Supremo Juiz. São Miguel pôs todas as suas penitências e outras orações num prato da balança e todas as suas imperfeições no outro. A bandeja de suas boas obras foi enormemente superada pela bandeja de seus pecados e imperfeições. Alarmada, clamou por misericórdia implorando a ajuda da Santíssima Virgem, sua graciosa advogada, que tomou o único rosário que ela rezara por sua penitência e a deixou cair na bandeja de suas boas obras. Este único rosário era tão pesado que superou todos os seus pecados, bem como todas as suas boas obras. Nossa Senhora então a repreendeu por haver-se recusado a seguir o conselho de seu servo Domingos e por não ter rezado o rosário todos os dias. Mal voltou a si mesma, a Senhora saiu desabalada e se jogou aos pés de São Domingos. Contou-lhe tudo o que acontecera, implorou-lhe perdão por sua descrença e lhe prometeu rezar o rosário fielmente todos os dias. Por meio disto, alçou-se a perfeição cristã e finalmente a glória da vida eterna. tchau, 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 tchau. Obrigado.